Ah, e temos um outro caso também, que seria o caso de escrisofrenia, não é isso? Escrisofrenia, sim. Também é pior do que a depressão. Qual dos dois é pior? É difícil falar, né? Porque a pessoa que está em depressão, se for um caso grave, é um grande sofrimento. Mas a esquizofrenia, em termos de curso, ou seja, como a doença evolui, e o grau de funcionalidade da pessoa normalmente é menor, ou seja, é pior do que a depressão. Mas também depende da gravidade. Então, às vezes, um caso não tão grave de esquizofrenia, que responde muito bem ao tratamento, em um caso gravíssimo de depressão, talvez a depressão seja pior. Mas, na média, a esquizofrenia é uma doença bem grave, porque afeta normalmente jovens, e esses jovens ficam psicóticos, ou seja, eles perdem a noção de realidade. Os jovens, então, são os mais afetados. São os mais afetados.